O Jorge Amaral como ele anda ver estas palavras e ouvimos ainda há pouco um PRT de criticar a arbitragem, Otávio Machado, Pedro Guerra, Pedro Guerra e Otávio Machado já vos dei Já vos dei tempo para falarem, já vos dei tempo para falarem, mas agora sim, Jorge. Pedro Guerra. Não, Pedro Guerra e Jorge Amaral, sim, agora quero dizer o Jorge Amaral. O mesmo sistema, o mesmo sistema. Eu não estava cá, o quê, Otávio? Você sabe quando é que eu nasci, Otávio? Jorge, avança. O mesmo, vamos levantar. Eu não estava cá, em 66, acho que eu não estava cá, em 66. Como estes em relação a esses... Ó Diana, a gente não consegue com aquela pessoa a ler, a gente não consegue, é impossível. É impossível. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Os Fortunados Azevedos e toda essa tralha. E, Otávio Machado, prometo que amanhã vamos ter mais tempo para falar sobre esta questão. Os Fortunados Azevedos. 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 Os nossos espectadores que estão curiosos. Não, Otávio, eu vi esses jogos. Eu vi esses jogos, Otávio. Pedro, vocês em mim e Otávio Machado também já disse que amanhã terão tempo para falar. E para desventar essas histórias, Otávio já teve o seu tempo. Os nomes eram diferentes. Os animais eram os mesmos. Os nomes é que mudaram. Porque enquanto o Pedro só nasceu em 76, eu estava no Benfica. Nasci em 76. 76. E eu estava no Benfica em 74. E sem ler. Eu sei ler. Eu leio jornal. Mas deve passar muitas linhas. Você é que tem muitas deficiências. Você é que tem muitas deficiências. Você é que tem muitas deficiências. Mas já deu certeza para além de entrar nohcho.